Oi gente, bem-vindos! No vídeo de hoje a gente vai fazer um review da Diana Treasure Jones, que é um personagem de Monster High, da segunda geração. Lembrando que esse review não é tipo pra qualquer boneca estar na loja, né? Ela já não tá na loja, ela foi lançada em 2016. Não tem como encontrar ela nas lojas, porque ela não veio pro Brasil. Esse review é mais uma questão de deixar registrado em uma mídia com áudio brasileiro. Falando sobre a boneca Tauze, tipo, se alguém for comprar ela no futuro, usada como eu comprei, se tiver curiosidade, querer saber todos os detalhes, eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, o vestido dela muda, ó, aqui dá pra ver que eles mostram que ela tá com esse vestido preto aqui, mas são dois looks em um, então você gira, sabe o mecanismo do cinto e ele vira esse vestido azul. Essa boneca, ela foi lançada em 2016, numa coleção chamada Shrie Cracked, como tem escrito aqui, é o nome da coleção. Pra quem não sabe, toda Monster High, ela é filha de algum tipo de monstro, e a Dain é filha do Dave Jones. Talvez você conheça o Dave Jones só pelo Piratas do Caribe, mas ele, na verdade, é um espírito do mar. Ele é um... uma espécie de um mito pirata, que realmente é da cultura do Caribe, então é bem interessante. Ele tem um navio que é holandês voador, e ele meio que assombra o mar. Traz má sorte pros piratas e tal. Essa coleção é composta por oito bonecas, cinco delas são bonecas de caixa grande, sendo elas a Gulaio, a Draculaura, a Laguna, a Rochelle e a Daina, né, que é a personagem nova que tem nessa coleção. E três delas são de caixa pequena, que é a Katrine, a Claudine e o Gil. Pra quem não sabe, essa coleção, ela foi desenhada, ela foi concebida pelo Garrett Sander, que foi o criador do Monster High, Terry Monster High desde o começo. Antes dele sair da Mattel, porque eles fizeram um reboot, fizeram a segunda geração, ele tinha deixado essa coleção pronta. E aí, como eles já tinham feito o reboot, eles lançaram a coleção, mesmo assim, com os novos FaceModels. Essa coleção, ela era pra ser de um filme, mas esse filme nunca foi lançado. Tudo que, todas as informações que a gente tem dessa coleção, é o que tem aqui atrás da caixa. E atrás da caixa da Daina, eu vou ler aqui, tá em inglês pra vocês, porque ela não veio pro Brasil, mas eu vou ler a tradução. Eu vivi toda a minha vida no mar, e é a minha casa, e verdade seja dita, ele é o meu parceiro. As ondas falam comigo, e as estrelas no céu me guiam. É uma vida de aventuras, e há tesouros pra encontrar. Mas hoje eu avistei um tesouro que não é ouro. Um navio inundado de monstros amigáveis. E aí, tipo, infelizmente ela não tem diário, então a gente não sabe mais detalhes dela. E também tem as informações que tem na caixa dos outros personagens, que eles basicamente falam que a Draculaura achou o mapa, e aí ela disse, ai gente, vamos navegar, e aí eles se deixam de pirata, e pegam o navio e vão procurar esses outros, só que eles nunca navegaram, né? Então, tipo, eles se perdem no mar, é uma desgraça, é um caos. Só que infelizmente a gente não tem filme, né? Contando as histórias, parece uma história muito legal. Gosto muito de pirata, né? A gente não teve esse filme. A única mídia que foi feita com essa coleção é uma meio que animação, que eles lançaram no caso da Monster High na época, com as bonecas, e é tipo uma história bem rasa, não vale nem a pena contar aqui, porque não dá em nada. Agora eu vou abrir ela pra vocês, e já mostro todos os detalhes. Aqui está a caixa, né? Com ela fora. Como vocês podem ver, aqui tem a artwork dela, com o vestido preto. O nome da coleção, o nome dela. Aqui tem falando, uma vinha falando que ela mudou o vestido, e dentro, a parte de trás é um navio, né? Com vários tesouros e tal, ali tem uma, etc. E aí, aqui atrás, tem as informações, né? Mostrando como esse vestido dela vira, dizendo que tem ouro escondido nela, né? Tem tesouros escondidos, no salto e no chapéu. Tem as informações da coleção, essas informações que algumas pessoas gostam. Então eu estou mostrando aqui pra vocês, mostrando algumas das bonecas da coleção, né? Que tem bem mais. O textinho dela, o nome dela, e aqui a artwork dela com o vestido azul. E aí, dentro da caixa, vem um manual de instrução, que eu achei, assim, bem interessante. Do que tem a ver, deixa eu mostrar aqui o manual de instrução, né? Ensinando como é que você vira o vestido e tal. É basicamente só isso. A boneca em si. E essa parte do sapato dela, porque o sapato dela, né? Guarda tesoura, então eu já mostro pra vocês como funciona. Esse salto, e você encaixa e guarda o ouro dela. Não tem suporte, tá, gente? É só a boneca mesmo. E esses acessórios que eu mostrei pra vocês. No caso, o acessório seria o manual de instrução, mas enfim. Gente, ela surpreendentemente é muito bonita. Não esperava que ela fosse tão bonita. Ela tem um olho azul, tem uma sombrinha azul bem leve. A sobrancelha dela é bem grossa, bem bonita. Ela tem um batom vermelho, só que a minha tem uma manchinha que não sai. Eu não sei se quando ela vai sair preta no batom. Não era pra ser assim, ela não tem essa mancha. E ela também tem sardinhas em forma de estrelas, né? O brilho do olho dela também é de estrela. O que é bem legal nesse caso, eu gosto. Ela tem umas características bem marcantes no rostinho dela. Que vocês podem ver, o nariz dela é largo e é empinadinho. É muito lindo o formato do nariz dela. E também é importante falar que a pele dela tem um brilho. Ela tem um acabamento no plástico. Que por dentro do plástico tem glitter. Então é muito bonito, muito bonito mesmo. Assim, o jeito que fica. A orelha dela não é pontudinha. Ela é redonda, normal. A orelha de humano. Na cabeça dela, ela tem esse acessório que é tipo uma tiara. Que ela tem um baú do tesouro que ele fecha. E guarda o tesouro dela que é muito bonitinho. Ele abre e fecha normalmente. Quando se tirar isso aqui da cabeça dela, deve ser bem difícil de deixar isso em pé na cabeça dela. Porque parece ser bem pesado. Ela também tem esse brinco que é um puleiro com um papagaio. A cada lado aí com o mesmo brinco igual. Eu acho esse brinco fantástico. Eu gosto muito dele. Eu acho muito bonito. O cabelo dela é loiro. E ele também tem tinsel. Esse tinsel, ele parece ser aquele tinsel de péssima qualidade. Não que tinsel seja bom de alguma forma. Mas esse aqui é aquele bem ruim. Só que a fibra dela é muito macia. Eu acho que é saran, não sei. Mas é muito bonita. E ele é até comprido. Vai até embaixo do bumbum dela. O cabelo é meio ondulado. Ele é bem bonito. Tem essas beach waves. E ele tem dois tons de loiro. Pelo que eu vi. Um mais branco e um mais amarelado. É muito lindo. E aí ela também tem luvas que são moldadas na mão. Que tem tipo esse acabamento como se fosse uma fishnet, né? Uma luva arrastão. E aí a luva tem um coraçãozinho aqui na mão. Ela tem a mão normal do Monster High. E aqui no braço dela tem constelações. Ó. Não até braço. Bem bonito. Elas são moldadas. Mas eu acredito que se fosse lançado na primeira geração. Talvez elas fossem ser pintadas. Igual no rosto assim, ó. Só que moldado, né? É mais barato. Porque não tem que gastar dinheiro com tinta. No outro braço dela também tem essas estrelas, ó. Descendo pra roupa dela, como vocês podem ver. O primeiro vestido, entre aspas, ele tem o top moldado. Então o corpo dela é assim. Não sai esse top. O que é uma pena. Porque ela é muito bonita. E dá vontade de querer criar outros looks pra ela. Mas isso aqui dificulta um pouco. E o mecanismo da cintura também. Eu vou mostrar pra vocês depois quando eu tirar a roupa dela. Pra mostrar o corpo dela. Que ela tem o mecanismo na cintura pro vestido girar. Que quando você tira é uma desgraça. Mas enfim. Essa parte moldada é toda pintada. Ela é preta. Como se fosse um corset. Como vocês podem ver. Tem as cordinhas de um corset aqui na frente e tal. E aqui na frente tem várias joias. Que eu não gosto muito. Assim, eu acho que não fica bom. E a parte de trás desse top, né? É tipo um corset também. E aí a saia do vestido. Ela tem essa primeira camada. É uma camada de tule. Com já joias e escoletes na frente. É muito bonito. Só que eu acho que isso aqui descasca muito fácil. E embaixo é uma malha, né? Um spandex. Bem transparente. Dá pra ver até a perna dela aqui atrás. Então, do tecido. E não tem acabamento. Que é uma desgraça. Não tem uma bainha aqui embaixo. Nem no tule. Nem na camada de baixo da saia. Do spandex. E pelo amor de Deus, né? É o fim da picada. Mas enfim, eles nunca faziam acabamento em tule. Então, não valei pra cobrar muito. E aí, tipo, é esse o primeiro vestido dela, né? Bem qualquer coisa. Ah, e também aqui na cintura desse vestido tem um cinto. Eu acho que seria. De lamê. E a fivela é de plástico. Essa fivela, se eu não me engano, ela é presa no corpo dela. Isso aqui não sai. O vestido tá enganchado aqui. E aí, uma das partes mais legais é o sapato. Como vocês podem ver, um salto ele tá aparecendo as moedas. E o outro não. Esse outro, porque essas moedas, elas estão escondidas dentro desse, do salto dela. Como vocês podem ver, tem um X, né? E como todo mundo sabe, o X marca o tesouro. Então, quando você tira, aqui está o tesouro dela, né? Muito bonito. Eu acho essa característica muito legal. E aí, você pode tampar. E é por isso que, eu acho que é por isso que vem separado, né? Pra você ver que sai. Que você pode encaixar, né? E aí, vira uma botinha assim, normal. Tem uma bússola aqui, é toda detalhada. Essa parte do pé, ela é bem molinha, ó. Ela é tipo uma borracha. E aí, essa parte do salto é separada. Ela é mais dura. Mas parece ser bem firme. Não sei se ficar puxando e tirando, você vai acabar começando a puxar a cola, né? Das moedas e elas vão acabar descolando, mas parece estar bem firme. Pra mim, é louvável eles terem encontrado, tipo, esse azul nesse material mais duro. Nesse plástico mais duro e nesse plástico mais mole. Assim, é exatamente o mesmo azul. Eu achava que era o mesmo material, mas não. São dos materiais diferentes. E aí, como vocês podem ver, aqui embaixo, ó, está o outro vestido dela. Porque é uma peça só, só que ela gira. Se você abrir esse velcro aqui atrás, todinho, e vira o vestido. E aí, veste do outro jeito. Eu vou vestir com vocês agora. Pra vocês verem mais ou menos como funciona. Ó, vamos tentar fazer juntos, né, gente? Eu também nunca fiz isso. Aqui está o velcro. Você tem que abrir o velcro todinho. Aqui atrás. E aí, aqui está o outro vestido. Deixa eu levantar os braçalos. Acho que fica mais fácil. E aí, você gira aqui o cinto. Pra frente. E abre, ó. Aí está o vestido aqui embaixo. E aí, você só faz levantar a parte do busto. E colar o velcro aqui atrás. Então, vira outro vestido. E aí, o segundo vestido, como vocês podem ver, ele tem esse top de listra, né? De listra de marinheira e tal. Até que é bem feitinho. Tem essa camada de tule com glitter. Que é um tule com glitter que eles usavam muito. Aí, em cima, aqui no decote, também tem uma fitinha de tinsel. Bem bonitinha, costurada, né? Fazer o acabamento e tal. Usar um top sem manga. Até que faz sentido, né? Porque, afinal, estava atrás do corpo dela e tal. E ia preso no corpo dela. Então, não tem como vestir a manga. Seria mais difícil. Mas, eu até prefiro bem mais esse vestido do que o outro. Só porque cobre essa parte moldada no corpo dela. E aí, ele é um vestido de cintura alta, né? A cintura é mais alta que o outro. Aí, aqui também tem essa mesma fitinha. Pra fazer o detalhe. E a saia é muito bonita. Ela é desse tecido acetinado e tal. E aí, ela tem uma estampa bem bonita, impressa. Dá pra ver que é impressa aí. Por causa aqui embaixo desse debrão. Tá sublimada. E aí, é uma estampa de um mapa, assim, do mar. Tem uma ilha aqui, como vocês podem ver. Tem um povo, uns navios, uma rota. E uns X, marcando o tesouro. Engraçado que o X é no meio do mar. Mas, enfim. E aí, ele é mais curto que o outro vestido. E aí, fica aparecendo a saia do outro vestido aqui embaixo. O que eu não gosto muito, assim. Acho que tira um pouco a fantasia. Mas, de toda forma, ele é muito bonito. Eu acho esse mais bonito que o outro. Por várias coisas. Eu acho ele mais interessante e tal. Mas, também, porque fica aparecendo uma peça toda de tecido. Não é que nem o outro. Possivelmente, eu vou deixar ela só com esse. E aí, eu vou deixar mostrar de perto pra vocês o mecanismo. Como funciona. Aqui está o velcro, né. Pra mudar o vestido, você tira a parte do top. E tira a parte aqui da saia. E aí, aqui está o outro vestido. Aí, você vira aqui o top pra baixo. É mais difícil porque o cabelo dela é grande. Aí, você gira aqui na cintura. Perdão pelo jeito que eu estou segurando. Mas, não tem outra forma. E aí, faz... Bota o velcro aqui atrás. Nele todo, ó. E aí, fecha e vira o outro vestido. Bem simples, bem prático e tal. E agora, eu vou tentar tirar pra mostrar o corpo dela pra vocês como é. Gente, pra quem ficou curioso, o mecanismo do vestido, ele é costurado nesse cinto que vai na cintura dela. Então, tem essa fitinha aqui. E aí, isso aqui fecha na cintura dela, né. Tem esse fecho pra ficar bem preso. E aí, esse cinto gira na cintura dela e faz o vestido mudar. Então, é isso, basicamente. Aqui está o vestido separado dela pra vocês verem como é a costura e tal. Das duas saias. Bem interessante, né. Sim. Acho um mecanismo muito legal. Adoro esses vestidos que mudam. Mas, eu acho que da mesma forma que tem esse top desse lado, não poderia ter um top desse outro, não. Sei lá. Pra ela não ter que ter esse top moldado, porque eu acho uma desgraça. E o corpo dela, ó. Tem aqui o top moldado. E aí, o cinto encaixa bem aqui, nessa parte. Então, ela tem essa depressão no corpo pra poder encaixar o cinto. De toda forma que está o corpo dela. Assim, é o corpo do reboot da geração 2. Isso, pra quem não sabe, o corpo da geração 2 é um pouco diferente da geração 1. Não tem nenhuma geração 1 aqui pra comparar. Vale ressaltar que ela também tem as estrelas no pé e na panturrilha. As constelações e tal. Então, aqui estão elas. A articulação dessa geração é bem durinha, assim. Eu gosto muito. Acho muito lindas as pernas e tal. E a cintura. E pra quem não sabe como é as proporções, eu tenho aqui um corpo normal da geração 2. Que é da Sylvie, né. Pra vocês verem como é o busto e tal. Eu gosto muito da cintura, assim. A cintura é bem bonita. O quadril. A perninha. Acho muito lindo esse corpo. Acho bem melhor que o da geração 1. De toda forma, né. Aqui está pra vocês verem como é o corpo sem ter um top moldado nele. Que ele é um corpinho bem bonitinho. Gosto muito do joelhinho, assim. Você acha muito fofinho. Eu acabei de perceber que ela também tem as estrelas no rosto. Eu não sei se vai dar pra ver tão bem. Eu vou tentar ligar o flash aqui. Mas ela também tem. Gente, acredita em mim. Bem aqui. Só que a... Nessa época a Matel estava fazendo os moldes de alguma forma que eles não ficavam tão detalhados. Nas barbas de todas as franquias deles. Então, não sei se vocês conseguem ver. Mas tá aqui. Tem as estrelas também moldadas na cabeça dela. Eu acabei de perceber que só tem desse lado, desse outro lado. Não tem. Mas... Enfim, só dá pra ver pessoalmente. Mas acreditem que está aqui. Então, o jeito que o vídeo vai ficando por aqui. Ela é muito linda. Eu acho que ela super vale a pena se você conseguir ela. Por um preço bom. Eu consegui ela por um preço muito, muito bom. Então, eu tô muito satisfeito com a minha compra. Eu não me arrependo de ter comprado. Assim, ela não veio pro Brasil e ela até é um pouco rara. Mas se você conseguir ela por menos de 200 reais, eu acho que vale a pena. E eu não vejo a hora de arrumar esse cabelo. Deixar ela bem fresh. E é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like. Deixa aqui nos comentários alguma coisa que eu não mostrei. Que eu posso mostrar no TikTok pra vocês. Me sigam lá no TikTok, é robalaudomi. Que eu vou mostrar mais detalhes se vocês quiserem. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.